Música Boa noite, seja bem-vindo ao Fora do Jogo. Na próxima hora e meia vou fazer-lhe companhia e falar de futsal, motociclismo e muitas outras modalidades. O meu primeiro convidado chegou há bem poucos dias da Tailândia, esteve presente no Mundial a representar a seleção portuguesa e é Nandinho, jogador do Modo e Cristandinho. Boa noite, Nandinho. Obrigada por estares aqui. Tu foste chamado pelo Jorge Brás na sequência da lesão do Joel Queiroz. Eu sei que ninguém vive com o mal dos outros, mas esta lesão abriu-te o caminho. Como é que viste esta convocatória? Sim, antes de mais, boa noite. Obrigado pelo convite. Em relação à pergunta, vi com uma satisfação muito grande. Na primeira convocatória não estava lá o meu nome. Normalmente fiquei um bocadinho desiludido, mas depois com o azar do Joel Queiroz chamaram-me e eu com todo o agrado e com bastante orgulho em representar a nossa seleção. Isto era um sonho que já perseguias há muito tempo? Sim, era um sonho. Primeiro, tinha um sonho de representar a seleção, tive essa oportunidade no início do ano. Em maio, não foi? Sim, em maio. E depois também fui colocando metas nas minhas ambições pessoais, neste caso desportivas, que querem ser convocados para uma grande competição, o que veio a surgir com a... Com esta convocatória, não é? Exato. Nandinho, tu chegaste, foste para a Tailândia sozinho, não é? Porque já estava lá... Não, não, não. Aí depois tu integraste o estágio aqui em Portugal. Em Rio Maior, sim. Como é que viveste este Mundial na Tailândia? É uma coisa fantástica. Só quem está no momento nessas grandes competições é que consegue explicar ou consegue viver, porque é realmente fantástico estar do outro lado do mundo e representar a nossa seleção. Acho que é o ponto mais alto da carreira de qualquer jogador, em que modalidade seja realmente o topo. Representar o emblema do país, não é? Sim. Foi importante para ti marcar-se no primeiro jogo que jogaste, que foi contra... A Líbia. A Líbia, exatamente. Foi importante para ti? Sim, eu ia... Eu estava na seleção, fui chamado e estava na seleção com o intuito de ajudar naquilo que fosse preciso, seja a jogar ou seja fora, a apoiar os colegas. Claro que quando o selecionador me chamou para o primeiro jogo, senti um nervosismo inicial, não é normal, mas depois ganhei confiança e acabei por fazer uma boa exibição logo na estreia. E claro, o olho também ajudou a que... Soltasses mais, não é? A que soltasse mais, exatamente. A tua permanência no Módicos, Nandinho, tinha como principal objetivo esta ida ao Mundial ou isto nunca esteve em causa? Não, nunca esteve em causa, porque o selecionador olha para todos os jogadores da mesma forma. Sim, mas nós sabemos que estando se calhar num clube... Sim, sim, é mais fácil, é mais fácil. É mais fácil, se calhar, ser visto. Sim, é mais fácil. O Módicos, até pela carreira que já estiveste na época passada, é que tens vindo a fazer ao longo das últimas épocas. Sim, sim, mas fiquem no Módicos porque, além do que está do clube e dos colegas que representam o próprio clube, também tenho umas condições... Lá está, não aceitei outros convites de outros clubes supostamente grandes, porque eu tenho uma vida estável. Eu sou amador, tenho um trabalho estável e colocar isso em causa neste momento, como está o país, se calhar era um bocado de egoísmo da minha parte estar a colocar o futsal à frente da minha família. Sem dúvida. O Portugal passou do tudo ao nada nos jogos com o Japão e repetiu-se a cena com a Itália. O que é que passa pela cabeça de um jogador quando percebe que está quase tudo garantido e, de repente, vê que aquilo está a fugir das mãos? Sim, passa tudo. Ainda hoje, como está muito fresco ainda na memória, é um bocado complicado explicar o que é que se passou realmente. Fizemos praticamente o jogo todo, fizemos uma grande exibição. Mesmo depois da Itália ter feito o 3-1, nós tivemos algumas oportunidades para matar o jogo. Não aconteceu e depois no 5x4 acho que faltou ali alguma coisa, se calhar faltou a experiência que outras seleções têm e que Portugal ainda não chegou a esse patamar. Na altura, quando Portugal empatou com o Japão, Jorge Brás disse precisamente isso, que tinha faltado maturidade emocional aos jogadores portugueses. Concordas com essa expressão? Sim, concordo, concordo porque o nosso campeonato em Portugal ainda é pouco competitivo e isso ficou à vista de todos, que quando a seleção joga com outras seleções de um nível elevado, das melhores do mundo, se calhar nesses momentos nota-se um bocado essa falta de maturidade. Como é que se consegue ultrapassar um empate desses, que no fundo não foi uma derrota, também podemos dizê-lo, não é assim tão mal, foi um empate, mas depois de terem estado a ganhar por 5-1, empatar 5-5 acaba por ser frustrante, não é? Sim. Principalmente quando na altura podiam ter já garantido o apuramento aos quartos finales. Sim, mas nós praticamente garantimos o apuramento porque passava 4 melhores terceiros. Pois. Supostamente com 4 pontos praticamente garantimos a passagem de grupo. E sim, é frustrante estar a ganhar 5-1 e deixar-nos empatar, não é? Mas pior do que o que aconteceu com a Itália, de certeza que não irá acontecer tão cedo. Pois sem dúvida, até porque com a Itália estava em jogo uma passagem às meias finais, não é? Sim, sim, sim. Com o Japão, isso não se revelou. Como é que vocês saíram desse jogo com a Itália? Depois de estarem a perder por 3-1, a Itália empatou e acabaram por perder no prolongamento por 4-3. Como eu já disse, além de termos feito um grande jogo, pecámos provavelmente nos últimos 3 minutos do jogo do tempo ao regulamentar e saímos com uma grande frustração do campeonato porque realmente o nosso objetivo era passar às meias finais. Merecíamos ir às meias finais. Contudo, não foi possível, mas há que sentir orgulho da nossa seleção por todo o futsal que apresentámos lá na Itália. Nandinho, qual foi o sentimento? Quando perceberam que realmente tinham mesmo que fazer as malas e voltar para casa sem conseguir o feito que tanto queriam? Sim, foi aborrecido, foi chato, foi triste, foi tudo. Ainda por cima tivemos que ficar lá mais, praticamente, 2 dias. O que estarmos ali, tão perto do sonho e aquilo a passar ao lado, foi frustrante. Os teus patrões têm sido pessoas que te têm apoiado imenso. Eu vejo nos jogos que eu tenho acompanhado no Módicos, eles estão sempre na bancada a apoiar-te. Foi fácil para eles encararem a falta, a ausência de um funcionário durante algumas semanas? Felizmente, nessa parte eu tenho muita sorte. Tenho muita sorte porque os meus patrões são como meus segundos pais porque realmente tratam-me excelentemente. eu nem consigo descrever a sorte que eu tenho e a relação que eu tenho com eles porque realmente acho que já não existem patrões assim, como eu costumo dizer. Mas viveram isto de uma forma muito orgulhosos e sempre interessados e sempre disponíveis para ajudar e eu nunca vou esquecer o que eles têm feito por mim, não é? E a tua família, a tua mulher e a tua filha, a quem dedicaste-te em paralelo com o teu pai, não é? Ou o gol que marcaste de frente à Líbia? Sim, também ficaram super orgulhosas. A tua filha, o que é que te diz agora que estás de regresso? Dizem que dava muitos beijinhos na televisão quando via na televisão. Sim, é giro, foi giro, foi uma experiência nova, também nunca tinha estado tanto tempo longe delas e pronto, também foi bom para sentir se calhar depois o que é estar longe da família, mas foi positivo. Andinho, como eu já disse, o ano passado foste o melhor marcador do campeonato, este ano, até onde é que queres ir? Este ano quero ajudar o Módicos, juntamente com os meus colegas, queremos ajudar o Módicos a atingir os objetivos, que é ir ao play-off. Se pudermos fazer uma classificação parecida com a do ano passado, tudo muito bem, senão o objetivo passa por ir aos play-offs. A nível individual, tentar sempre o melhor, nunca desistir, nunca baixar os braços, tentar sempre fazer melhor do que no dia anterior, eu acho que esse é o lema. Com certeza que vais conseguir. Sim. Obrigada, Nandinho, felicidades, parabéns pela sua prestação na Tailândia e até uma próxima oportunidade. Obrigado, felicidades para o programa. De seguida vamos para a síntese da atualidade desportiva. O Grande Prémio de Macau 2012 fica marcado da forma mais trágica de sempre. Na passada quarta-feira, a morte de Luís Carreira surpreendeu tudo e todos, na sequência de um despiste durante a primeira qualificação da prova de motos, já na zona mais rápida do circuito, na zona na curva dos pescadores. O piloto português participava pela sétima vez nesta competição, depois de se ter estreado em 2004 e em 2008 ter conquistado o quarto lugar, a sua melhor classificação de sempre. A outra morte ocorreu na sexta-feira e diz respeito a Philip Yao. O piloto de carros de Hong Kong não resistiu a um acidente nos treinos de qualificação da taça de VCTM, quando ao volante de um Chevrolet embateu violentamente do lado esquerdo da pista. Pela positiva, António Félix da Costa conquistou a taça intercontinental da FIA de Fórmula 3 e Tiago Monteiro foi terceiro no WTCC. A seleção feminina de hockey em patins conseguiu o quarto lugar no Mundial do Brasil. Depois de ter mostrado superioridade frente à Suíça e à Argentina, Portugal saiu derrotado do encontro com a Esprenga e perdeu o acesso à final. No jogo com a Colômbia para decidir o terceiro lugar do pódio, a formação lusa perdeu por 4-3 e pela quinta vez terminou um campeonato do mundo em quarto classificado. A final foi disputada entre França e Espanha e a equipa gaulesa levou a melhor ao vencer por 3-2, conquistando pela primeira vez o Mundial Femenino de Hockey em Patins. A edição deste ano do concurso de saltos internacional foi cancelada na semana passada. Em nota publicada nas redes sociais, a organização da prova adiantou que a medida foi tomada, tendo em conta a conjuntura financeira e a redução do financiamento público. Além da enorme tristeza, os promotores do evento que se realizaria no Porto apontam o dedo ao turismo de Portugal, que, dizem, continua a viabilizar eventos com capacidade de promoção internacional inferior ao CSI Porto, que já conta com um historial de 8 edições e uma capacidade promocional comprovada. A sétima edição do Aquadei está a chegar. Sob a chancela da Matosinhos Sport, nos dias 1 e 2 de dezembro será possível assistir a workshops e atividades, não só ao ar livre como na água. Assim, entre natação para bebês e aquazumba, passando pela expressão corporal e carisma, tal como o hidrobike avançado, estas atividades decorrerão na nova centralidade de Guifões, mais concretamente na piscina e no pavilhão daquela freguesia. As condições de participação e a ficha de inscrição podem ser consultadas no site da Matosinhos Sport em www.matosinhossport.com Passamos agora ao motociclismo. Ontem Sandim foi, aliás, acolheu a terceira iniciativa da Associação BTT-TT Sandim. O Paulo é o responsável, aliás, o Elísio Paulo Azevedo foi o diretor da prova e é o responsável pela secção de motos desta associação e o Pedro Oliveira é piloto de motos e também participou ontem. Boa noite, obrigada por estarem aqui. Paulo, eu começava por te pedir que me falasses um bocadinho da Associação BTT-TT Sandim. Boa noite, muito obrigado pelo convite. A Associação foi criada há relativamente pouco tempo, tem cerca de três anos e foi a necessidade que sentimos de oficializar as provas que íamos fazendo ao longo dos tempos e pretendemos que tomasse um formato mais profissional e mais oficial que de outra forma não conseguíamos fazê-lo. Portanto, então criamos a Associação BTT-TT Sandim que se dispôs a fazer diversas iniciativas como na área das bicicletas fora de estrada, nos jipes e nas motos, neste caso, que é aquela área que eu represento e é aquela área onde eu atuo mais diretamente. As motos, aliás, estas três áreas surgiram desde o início com a fundação da Associação ou foram aparecendo progressivamente? Não. No caso das motos, concretamente, se calhar, parece que podes basear melhor nesta secção. As três áreas apareceram imediatamente com a criação porque, se não o fizéssemos, não tínhamos massa crítica suficiente para criar uma associação com alguma expressão e que tivesse várias iniciativas anualmente e iniciativas de dimensão nacional ou internacional, que é o caso, no caso, das motos, que estamos neste momento a dar esse passo para a internacionalização da prova. Este ano já tivemos, como pudeste ver, vários pilotos espanhóis. Tínhamos outras presenças mais ou menos confirmadas que acabaram por não se confirmar ali mesmo na reta final, mas vamos, com certeza, dar um cariz internacional, totalmente internacional, ao evento. Paulo, esta prova já teve o nome de cross-country gestal, não já? Este ano não foi assim, não foi bem assim. Já o cross-country é um termo que se usa internacionalmente em diversas provas, nomeadamente nos Estados Unidos e algumas de TT a nível mundial. Nós pretendemos mudar um bocadinho a estrutura de divulgação da prova, não tanto a prova porque a prova basicamente é composta pela mesma configuração, ou é feita na mesma configuração, diria, de qualquer das formas. Mas nós pretendemos que o nome da prova vá mudando porque esvaiu-se basicamente o formato cross-country. Pedro, passando agora a ti, como é que nasceu o teu gosto pelas motos? Antes de mais, novamente, obrigado por estar aqui, é sempre um prazer falar sobre... É um prazer também para mim ter-vos cá. É sempre um prazer falar desta modalidade que eu tanto gosto e que já é um lobby para mim há cerca de 20 anos. A tua pergunta era como é que começou? Exatamente, o gosto, como é que nasceu? E eu sempre tive um gosto muito grande pela natureza, pelo convívio, pelo ar puro, pela serra, pela montanha. E também sempre gostei muito de motores. Portanto, o desporto que melhor se enquadrava a estas duas perspectivas era precisamente o todo terreno. Então, há 20 anos comecei uns passeiozinhos com os amigos do Meio do Monte. Depois evoluíram desde o passeiozinho com o amigo do Meio do Monte até à maior prova do mundo de todo terreno, que é a maior prova, a maior festa mundial, que foi o Dakar. Houve um percurso muito grande, 20 anos. Culminou com as minhas participações no Dakar, já foram três. A última delas, com o 23º lugar a geral, o que para mim é um motivo de orgulho muito grande, que acho que é o expoente máximo para quem anda nesta modalidade. Pronto, e como tal, estou plenamente contente. Mantenho-me ativo, preciso treinar, é preciso dedicação a esta modalidade. Aos 38 anos continuo com a mesma motivação que tinha há 20. Portanto, não posso te chamar... Participas nesta iniciativa da BTT Sandin desde a primeira, não é? Eu participo desde a primeira, não estou diretamente envolvido na organização, porque o meu tempo livre é mais para treinar enquanto eles preparam a prova, mas dou-me todo o apoio possível e estou sempre envolvido diretamente na prova em si. Sempre a quis apoiar, sempre achei que esta zona de Gaia, que há tanta gente na área de moto devia ter uma prova deste calibre, e sempre foi um motivador para haver um tipo de provas na nossa zona, que é que é a zona de Gaia. Aqui, lá, não é? Nós estamos no Porto, mas não há qualquer problema, não temos esse tipo de constrangimentos. Pedro, tu ficaste em segundo lugar na geral da corrida, o teu objetivo era esse, ou querias mesmo o primeiro lugar? Costuma-te dizer que o segundo é o primeiro dos últimos, mas penso que não terás encarado esta posição com essa... Eu confesso que nunca sou muito ambicioso nas corridas, eu não estou nas corridas para ganhar, eu estou nas corridas para competir, e isto foi um bom caso de competição. andei em competição com aquele que eu considero que é um dos melhores pilotos portugueses da atualidade, um piloto profissional, um piloto que faz os mundiais, que é o Luís Oliveira, andámos cerca de três horas e meio, taco a taco, metro a metro, a discutir a corrida, e acabamos separados por um metro e meio, o que não se pode dizer. É emocionante até o último segundo. Até o último segundo ainda. Vem, tentei, vem, tentei na última volta passar, mas não consegui. Ele não deu tréguas, não é? Não, deu tréguas. Paulo, quantas pessoas tiveram neste evento? Em termos de organização ou em termos de público? Podes basear-te nos dois. Nós, em termos de organização, temos envolvidas diretamente no dia da corrida, cerca de 150 pessoas da organização diretamente. Depois temos algumas empresas que fazem alguns serviços periféricos de apoio. Eu diria que estaremos a falar de cerca de 200 pessoas. Em termos de público, não temos números finais. Estávamos à espera, confesso, de mais público, mas tivemos um número bastante satisfatório. Nós calculámos que terão estado cerca de 7 mil pessoas em toda a zona, não só aquela que viste na zona da partida, na zona do padoque. Há outras zonas de espetáculo. Em todas as zonas de espetáculo, nós pensámos, ainda temos que apurar melhor esses números, mas cerca de 7 mil espectadores diretos no local. O percurso tinha 8 quilómetros, aliás, 8 mil e 600 metros, podemos dizer assim, e as pessoas foram-se dispersando muito pelas diversas zonas, não foi? Nós tínhamos informação e das localizações espetáculo, portanto, e as pessoas foram-se posicionando nessas zonas. Como se pode perceber, a área onde a prova é feita é um terreno de uma família local, que nos cede o terreno sempre que nós necessitamos, já agora aproveito para o agradecimento, é um terreno com uma dimensão de um milhão de metros quadrados, o que permite vários acessos de variadíssimas zonas. Portanto, estamos de um lado do terreno, estamos em Sandinho, do outro lado do terreno estamos em Canedo, portanto, Santa Maria da Feira, Gaia, Distrito de Porto, Distrito de Aveira. Portanto, nós colocámos indicações para que as pessoas possam aceder aos locais e zonas de espetáculo, depois temos alguma dificuldade, ou demora um bocadinho mais a saber quanto é que tivemos em público, porque é muito disperso. Foi fácil para vocês construírem, entre aspas, a pista? É muito fácil, a pista já existe. A questão é, nós temos cerca de 4 meses de trabalho no terreno até o dia em que a prova se realiza, porque é necessário limpar todo o percurso, é preciso criar um sistema de segurança que fica montado no dia, desde os bombeiros a socorristas, à própria organização, sistemas de comunicação, centralização da segurança. Há todo um esquema montado ao nível da segurança, há todo um esquema montado ao nível da logística e depois um outro sistema também montado para a parte esportiva, de forma a que não hajam mal entendidos no final relativamente aos resultados, de forma a que os resultados sejam mesmo aqueles e que tudo se passe corretamente para que não tenhamos nenhumas reclamações, efetivamente, este ano. Não tivemos também, à imagem dos outros anos, não tivemos nenhuma reclamação de resultados ou de algum tipo de mal entendidos na prova. Na classificação. Exatamente. Por isso o balanço é muito positivo, não é? Muito positivo. Para nós era muito, e estava em primeiro lugar, muito, muito importante a questão da segurança. Nós não tivemos nenhum acidente, seja com pilotos ou com público. Estamos extremamente satisfeitos porque era realmente o nosso primeiro objetivo não haver nenhum tipo de acidentes. Obviamente que neste tipo de provas há umas ligeiras quedas, mas quedas que não levam a nenhum tipo de acidente problemático para o físico do piloto. Neste caso, podia também acontecer para o nível do público, também não temos, portanto, foi excelente. Em termos de esportivos, viu-se a luta que tivemos do princípio ao fim, serradíssima. Portanto, estamos extremamente satisfeitos a todos os níveis. Pedro, tu que até agora disseste que já participaste três vezes no Dakar, é o melhor palco para se competir? É, para mim é o expoente máximo deste esporto. No entanto, tenho uma caratista sui generis, 10 mil quilómetros de corrida, e exigem uma preparação que comece um ano antes da prova. Ou seja, para um piloto amador como eu, não é possível sempre ir ao Dakar, porque só se pode ir ao Dakar se a preparação estiver bem feita e atempadamente. É um ano inteiro a preparar, em termos físicos, em termos de motas, em termos de equipamento, porque ainda tenho uma agravante. Eu, quando fui ao Dakar, além de ir, eu levei uma equipa toda comigo. A mota foi feita em Portugal por mim e por Paulo. Fomos os mentores de uma iniciativa única em Portugal, que aproveito para a divulgar, porque foi uma coisa única e interessantíssima. Nós fomos os mentores e desenvolvemos um projeto de uma mota portuguesa no Dakar, que teve agora o seu culminar máximo, há um ano atrás, quando o Alder Rodrigues foi campeão do mundo, com uma mota Dakar Tech, que foi a marca que nós desenvolvemos, a marca que temos corrido sempre com ela. Então, é muito interessante, depois de 4 anos de trabalho, ver uma mota nossa no pódio de Dakar. É um sentimento de satisfação muito grande. Sem dúvida. Pedro, como é que um piloto vê, ou assiste, entre aspas, à morte de um colega? Numa pista, como aconteceu recentemente, na semana passada. A situação da morte em corridas, para mim, está muito presente. Vivo a pensionela, principalmente em corridas de rally ride, como o Dakar. Não este tipo de corridas, que são umas corridas mais lentas, onde a média será a 50, 60 km por hora, mas no Dakar, onde a média chega a andar nos 120. Esse sentimento, para mim, está sempre presente. Eu tenho que admitir que tenho receio, principalmente em corridas de alta velocidade, mas é uma coisa inevitável. Podemos estar dispostos a assumir esse risco, eu, pessoalmente, tento não assumir, quando andamos além das nossas possibilidades. Portanto, eu tenho sempre os pés bem assentes na terra e nunca tento andar mais do que o que sei. Obviamente, quando ouvimos uma morte de um piloto, pode ser de pista, de terreno de motocross. É uma coisa tristíssima para nós. Pedro, entre as palavras, como é que descreverias esta prova da Associação BTTTT Sandin, para quem não a conhece? Muito rapidamente. É dura, exigente e muito bem montada. Paulo, para fechar, qual é a mensagem que gostavas de deixar ficar para uma próxima edição, a quem gostasse de participar? Vamos subir o nível, vamos manter a exigência, seguramente. Esperamos contar com todos e muitos mais, as que não vieram. E vamos, com certeza, atingir o objetivo, não diria que na próxima edição, mas nas próximas, seguramente, de ser um evento internacional reconhecido e muito apetecível. Com certeza que sim. Nós vamos estar lá também para acompanhar os vossos feitos. Obrigada por terem estado aqui. Muito obrigada. E assim acaba a primeira parte deste Fora do Jogo. Voltamos já a seguir a um curto intervalo. Até já.